E hoje é dia 1º de janeiro de 2020 e às 0 horas de hoje foi ativado o mapa Kalahari. Não precisou ser atualizado, então isso quer dizer que o mapa já foi baixado na última atualização e aí eles só fizeram ativar. Agora o mapa foi aberto incluindo todos os outros modos que já foram lançados no Free Fire e eles estão disponíveis até as 11h59 do mesmo dia, do dia 1º de janeiro. E aqui eu estou pulando aqui nesse lugar, ele se chama Posto de Comando, está no inglês Coma de Post. Ele é o lugar mais rush que tem no mapa, que é o lugar que tem mais casa, o lugar mais movimentado. Inclusive, nesse primeiro dia que eu estava testando esse mapa, ele sempre cai muita gente nesse lugar. Então é efetivo o lugar de rush. Para quem quer trocação de tiro, muita gente, lugar muito movimentado, com muita casa, esse é o lugar. E o mapa, ele me lembra muito o mapa de Six Guns, Six Guns, Confronto de Gangues, que é um jogo da Game Loft. Inclusive, eu já coloquei alguns vídeos dele aqui no canal. E ele lembra muito esse jogo. O mapa é muito parecido com o mapa de Arizona. Eu gostei muito desse mapa. Agora seria legal se colocasse um mapa de gelo também. Um lugar nevado, todo branco. Ficaria bem legal. As casas foram muito bem feitas. Tem muito cômodo, escada, o primeiro andar, como todas as outras. E o que diferenciou foi essas cabanas. Os lugares de couve, os muros foram muito mais altos. Tem umas caixas mesmo que tem dentro das cabanas, que são muito mais altas do que no mapa comum. E essa caixa de madeira, como fica dentro das outras cabanas, ela só fica uma no chão mesmo. Um lugar bem raso. E aqui as caixas ficam uma amontoada em cima da outra e acaba fazendo um paredão. Eu poderia ter cortado algumas cenas e deixado só a parte dos kills. Mas aí eu deixei ele completo. Pra poder ver, pra quem tá assistindo pela primeira vez e já tá conhecendo o mapa. Esse posto de comando principalmente. Tá conhecendo as casas dela. Que é legal quando a pessoa for jogar, já tem uma base do lugar que lutear. Um lugar de você pegar uma proteção. Quando tiver muita trocação de tiro. E o que foi bom foi... Eu tava assistindo um vídeo de algumas pessoas colocando no servidor avançado. Esse lugar tava muito feio de lute. Como era um teste mesmo, né? Mas agora ficou muito melhor. Eu tava vendo aqui que tem muito gel, muita munição. Pelo menos nesse primeiro dia, né? Ele tá muito bom de couve. De lute. Olha o cara aqui. Eita! Já pregou o primeiro capão. Mais cá. Ativei meu token de recompensa. Eu já melhorei meu lute. Achei um colete 4 aqui. Uma novidade que eu vi nesse mapa. É essa arma de gel. Essa fica no lugar da pistola que eu acabei de pegar. Ela vem com 3 munições. E você forma a parede de gel com ela. Ela diferencia da parede de gel comum que você joga, que você utiliza. Porque quando você ativa ela no chão, você dispara ela. O gel sai se movimentando pra frente. No caso, na direção que você colocou o gel. Aí desliza até um certo ponto e depois para. Outro cara aqui. Não subiu capa. Já botou a parede de gel. Aí eu vou deslizar ela. Aí veja que ela vai se movimentando pra frente. E a cor dela também é diferente. Ela tem um detalhe azulado. Já a outra parede de gel é toda branca. Agora eu vou dar a volta aqui pra enfrentar esse cara. Porque de frente ali é muito arriscado. Que capa. Segunda kill. E cara, tinha caído muita gente aqui. Veja que eu ainda fiquei até o segundo gás. Ainda no posto de comando. Porque é um lugar muito grande. Muito complexo. E eu queria explorar ainda. Então eu passei boa parte aqui. E até porque tinha caído muita gente aqui também. Quase a metade dos jogadores. Até porque só entram 20 na partida. 22 no máximo. E esse foi o lugar mais movimentado aqui do mapa. O mais complexo. No início da partida você abre o mapa. E você percebe que é uma área bem pequena. Então ele ainda está em processo de construção. Acredito que depois ele seja liberado para jogar até as 50 pessoas. Que o máximo são 52. Como os outros dois mapas. O bermuda e o purgatório. Então como ele acabou de ser lançado. Ainda é uma área muito pequena. Queria ter a visão do cara aqui que estava me atirando. Provavelmente. E ele está na próxima casa ali de uma tarde. Em cima do teto. Um telhado ali. Ele tem uma área. Uma varanda. Que dá para você passear. E ter a visão de toda... De todo o redor. Olha ele. Deveu um capa de leve ainda. Agora o que eu gostei foi que eles não repetiram as casas. Algumas foram... Elas... A maioria foi diferente dos outros dois mapas. O que eu vi de parecido... Quer dizer... O que tem de igual são as guaritas. As guaritas eu... É o mesmo estilo dos outros mapas. Mas as casas mesmo. Até agora eu não vi nenhuma que é igual ao mapa bermuda. Nem ao purgatório. O que tornou o mapa interessante. E realmente uma novidade. Ficaria chato se ele repetisse tudo. E apenas colocar o ambiente do deserto. Tentar cegar esse cara para ruxar. Não tem mina aqui. Acho que ele está atrás da porta ali. Já sabia disso. Olha o capa. Isso que é o ruim de dar agachada. Você... Fica muito próximo... É mais fácil da pessoa acertar um capa para quem está agachado. Porque a área do seu corpo diminui. Aí qualquer deslize para cima o cara já lhe dá um capa. Então nunca é bom andar... Atirar agachado. Arma de gel novamente. Ela está sendo muito encontrada no mapa. Os três lutes que eu peguei... Os caras não estavam... Quer dizer, dois lutes. Encontrei essa arma de gel. Provavelmente vão colocar nas partidas ranqueadas futuramente. Porque nessa atualização colocaram as armas que estavam só no modo clássico. Aí tem arma de plasma. Tem aqueles boots. E acabaram colocando na partida ranqueada. Então é provável que essa arma venha na próxima atualização. A arma de gel. Ela entre no modo ranqueado. Eu queria chamar a atenção desse cara para acertar um capa. Ele aparecendo ali. Entrou no carro. Eita! Na mira branca mesmo. Subiu o capão. O cara entra no carro e achou que não ia ver ele. Que coisa. Agora dá uma afastada no carro. Porque quando o loot fica perto de um veículo. Sempre buga. Não dá para você coletar. Porque só fica aparecendo o botão de você dirigir o carro. Aí tem que afastar o carro. E depois ir no loot. A estrada aqui desse mapa foi muito bem feita também. É bem realista. Só tem três vivos. Agora dois. O cara acabou de... Executar o outro aqui perto. Esse local aqui já não tem muita casa. Olha ele aqui. E boiado. E galera. Se você gostou do vídeo. Já deixa seu like. Que eu sempre vou estar trazendo as novidades do jogo aqui. Beleza? Valeu! Tchau! 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 Tchau.